E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A4 SideX Factory New. Ela vale R$80,00. Se for para participar do sorteio dessa M4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, notificações, comenta, hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado, para quem não conhece... Ah, vou sincronizar. Sincroniza. Salve! Salve, baseado, para quem não conhece. E eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui simplesmente para abrirmos 40... Simplesmente para abrirmos 40 caixas da Butterfly no CSGO, dentro da Valve. Ih, rapaz. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. A caixa que é a caixa da Butterfly é a caixa da Operação Breakout, que só vem Butterfly. E se Deus quiser, a gente ganha uma hoje. Ó, aqui dentro do jogo temos 40 novos itens. São 40 caixas de arma da Operação Libertação. Bem topzera mesmo. Então já vamos dar ali aqui, mano. 20 caixinhas logo de cara, porque o pai é brabo. Pera, pera, pera. Antes da gente abrir essas caixas, lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net. O melhor site de abrir caixas de skins de CSGO atualmente. Caso você queira depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. Aí você entra e eu tenho um presente para você que é 35% de bônus no seu depósito. Uhul! Aí você entra pelo link que está na descrição, faz o seu login, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Para você ganhar esses 35% de bônus. Aí você deposita aqui adicionando fundos à conta. Caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária via G2AP. Seleciona o método de pagamento e adiciona fundos à conta. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Para ganhar esses 35% de bônus. Além de ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma F9 Tiger Tuf de R$2.900. Para ganhar essa faca é só você utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO no CSGO.net, maior a sua chance de ganhar. Então esse cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Aí depois que você utilizar o cupom, manda print no formulário que está na descrição. Então vamos lá rapaziada. Temos mil dólares. A gente vai ser rápido aqui no CSGO.net. Vamos ver se a gente consegue abrir caixinha de faca. Ah, infelizmente. É porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada já. Infelizmente não tem caixas de facas disponíveis. Então o que a gente vai fazer, mano? Ai meu Deus do céu. Vou fazer loucura. Loucura, loucuraiada. 10 caixas magics. 10 caixas magics. Olha só o que pode vir na caixa magics. É só coisa boa. Vamos ver o que veio. Não deu muito bom não. Não deu muito bom, confesso. Tá, 400 dólares. Vamos lá. Vamos gastar o azar aqui no CSGO.net. Pelo menos na volta a gente ganha bastante coisa, se Deus quiser. Mais 4 magics. Nossa Senhora. Tá, agora a gente vem aqui para o contrato, que eu estou ligado que eu vou me ferrar, porque eu sempre me ferro no contrato, né? Fazer o que? 300 doll. Na hora que eu vi a luva eu tive uma certa esperança. E para finalizar, vai, dane-se. Já ripei mesmo, que ripei tudo. Uh! Até que deu bom essa última. Veio uma boa e Doppler. Gostei, vou pegar ela para mim. Mas agora vamos tentar o Profit aqui dentro da Valve. Vai, primeira caixinha. Essa caixa, ela custa R$5,00 só a caixa, mais R$13,00 para abrir. Então, cada caixa R$18,00. Ai, que eu passo a glória. R$18,00 para abrir cada caixa dela. E a única coisa boa que pode vir é a faca. Porque, tipo, essa Cyrix, na verdade, essa Cyrix até paga. Só que não tem nenhuma skin muito cara. A Cyrix, ela custa R$40,00, R$50,00. Então, tipo, o que ela compensa? Ela compensa 3, 4 caixas, entendeu? A P90, muito menos, sabe? A P90 valeu o quê? Uns R$20,00. Nada. É, tem P90 de 30, também tem P90 de 200, também. A P90 até que dá bom. A Glock também não vale tanto, ó. Tá vendo? É uma caixa que as skins não são tão caras. E essas skins são difíceis de vir. Já a Butterfly é uma das facas que mais está valorizando. Eu vou torcer pra vir ela. Se Deus quiser, mano. Imagina se vem a Butterfly, mano. Nossa. Aqui na Valve é complication. Vamos rezar pra dar bom, vai. Ai, passou a Eagle. Oh! Parou na Eagle, God. StatTrek? Não. Veio o Minimal Weir. Pior que é um vale tanto. Deve valer uns R$20,00. R$23,00. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Tá ok. Pelo menos pagou a caixa e a faca. Vou sortear essa Eagle pra você. Só pra você que tá assistindo este momento do vídeo. Pra participar do sorteio dessa Eagle, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Deserte e o seu trade link do lado. Só pra quem tá assistindo este momento do vídeo. Não vou falar nem no início nem no final. É pra pegar justamente a galera que assiste o vídeo inteiro. Sem pular partes. Eu gosto de ajudar essa galera que me ajuda, tá ligado? Que assiste o vídeo inteiro. Pá, show. Essas bison também eu vou distribuir nesse comentário, mano. Não quero essas bison. Mano, uma skin que eu não vi até agora foi a SSG, né mano? Que eu gosto dela. Podia vir a SSG. Eu acho uma puta skin bonita. Dá até pra sortear pra vocês porque ela é muito linda. Boa! 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 Factor New. 0.04. Factor New. Vale? Vale um dinheirinho. Vale um dinheirinho. Não é faca, mas vale uma grana. R$70,00. Boa! Boa, boa, boa. E é bonita a SM4. É bonita. É bonita pra caramba. Vou sortear a SM4 Cyrix pra vocês também. R$76,00. Pra participar do sorteio da SM4 Cyrix, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Então você pode participar do sorteio da Eagle e da Cyrix. Lembrando que a Eagle é só pra quem tá assistindo aqui no main. A Cyrix vai ser pro vídeo inteiro. Vamos continuar aqui, mano. Vamos continuar no pique que hoje vem a Butterfly. Hoje vem a Butterfly, papito. Quanto que eu gastei pra gravar esse vídeo? Vamos fazer o cálculo básico aqui. Basicamente são 40 caixas vezes 18. Mais ou menos R$720,00. É louco. Mano, eu tô gastando muito dinheiro na Valve, na moral. E a Valve não me dá faca. Não me dá faca. Para, pau! Deu para lá na desert, né? Mais uma desert pra vocês. Faquinha. Faquinha. Mano, essa T2000 é a skin mais ridícula que tem no CS, mano. Mano, uma do rápido, vai. Play bar. Imagina, aparece a faca, ó. Play bar, faquinha. Uh! Factor new. Factor new. Factor new. Flow de 0.03. Deve valer uns R$40,00 uma factor new dessa, hein? R$30,00. Ó, mais uma Eagle pra vocês. Pra participar do sorteio dessa Eagle, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta. Hashtag. Deu branco. Foda-se. Deu branco em mim, vai ser essa hashtag. Vai ser essa hashtag. Por quê? Porque eu quero. Deu branco e o seu trade link do lado. Então, ó. No meio do vídeo já tem duas skins pra vocês. Pra galera que assiste aí, pá. Então, já são três comentários pra você fazer. Já sabe qual é a hashtag dos três? Comenta. Faça um comentário separado, tá? Não faça o mesmo comentário, porque senão você vai ganhar um skin só. Você pode ter a chance de ganhar três. Ah, vamos lá. As últimas vinte. Tá sendo ruim essa abertura? Não tá sendo péssimo, mas tá sendo ruim sim. Confesso. Agora esquece, papito. Passa a butterfly, Val. Passa a butterfly. Passa a butterfly agora. Vai, vai, vai. Ah, não. Ah. Vou ter que invocar o Thanos. Vem, Thanos. Abre aqui pra nós. Olha como é que o Thanos tá, mano. O Thanos tá torto. Ele tá reto. Ai, me sai corta. Nossa senhora. Pronto, agora tá reto. Ai, você tá me tirando. Vou fechar o olho de novo. Adriano, me conta se deu bom, Adriano. Me conta se deu bom, Adriano. Vai, vai. Raipa, raipa, raipa. Não. É agora, Adriano. Pode soltar. Solta o batidão. Vai. Solta. Solta. A eletrônica pesada. A eletrônica pesada. Vai. É agora. Pode... Pera aí. Pera aí. Vai, Adriano. No ritmo da minha mão. Vai. 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 Agora não tá lá, musicona. Vai, Adriano. É agora. É agora. É agora. Mano, dá raiva. Dá raiva. Porque é muito feio. Se vier mais uma, eu quito. Última caixa, mano. Ah, não. É, galera. Tchau. E aí, tchau.